Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B, vamo comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra todos vocês um vídeo pra falar sobre PES 2019. Sim, galera, eu devo muitas explicações pra vocês porque nesses últimos dias o canal vem andando muito parado em relação a vídeos e eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas primeiramente, estamos aqui e eu vou tentar se retornar com os vídeos comuns, né, cara? Com a programação comum aqui do canal de postar pelo menos 4 ou 5 vídeos por semana. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, estamos retornando aqui com os vídeos de PES 2019. Não me esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, galera. Tô devendo muitas gameplays pra vocês também, mas isso se deve a diversos fatores e vamo lá começar. Bom, galera, ultimamente vem saindo muito poucos vídeos no canal. Muitas coisas se devem, né, cara? Sem falar que eu ando meio desmotivado a trazer vídeos pra vocês. Não pelas visualizações em si, tá, galera? Mas eu ando com a vida muito corrida, muitos estudos, então eu ando bem cansado e não tenho muita disposição pra trazer vídeos com uma boa frequência pra vocês, galera. Sem falar que também eu não tenho tempo nem de editar, gravar, então são muitas coisas. Não é só gravar e postar, então eu realmente ando com muita pouca disposição pra estar gravando vídeo pra vocês. Mas eu vou fazer o possível para essa semana estarmos voltando com a programação normal de vídeos aqui do canal. Sem falar que eu também tô meio sem ideia, cara, então eu queria a ajuda de vocês aqui nos comentários. Algum tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. É claro que eu não pretendo trazer sério exatamente por esse motivo, por eu não conseguir manter a regularidade. Então eu realmente queria que vocês falassem aqui alguns vídeos solos, alguns vídeos legais que vocês gostariam que eu fizesse. Então, galera, vamos começar a falar sobre o PES 2019. Pra ser mais específico, como o jogo já lançou, iremos falar sobre as atualizações em si, galera. Sim, tivemos algumas atualizações, se falar das atualizações semanais, tivemos até informações sobre a DLC 2.0, que é o pacote de dados que inclui diversos conteúdos. Não só com as atualizações semanais, que as atualizações semanais são coisas que vêm semanalmente pra corrigir alguns problemas, mas a DLC já é um pacote em geral, velho. Onde já corrige tudo que eles tentam produzir naquele mês, ok, galera? Primeiramente, vamos começar a falar sobre o novo uniforme do Barcelona que foi anunciado nessa última semana. O Barcelona apresentou seu novo terceiro uniforme usando o PES 2019, pessoal, e teve até trailer de apresentação. Já tivemos essa situação semelhante com o Liverpool, o Palmeiras, e é bem legal ver essa nova estratégia de marketing que a Konami vem utilizando. É onde soltam trailers pra anunciar os uniformes das equipes parceiras. É uma boa divulgação, é claro, pra marca do uniforme, para o uniforme, para o time em si e até para o próprio jogo. Então é bem legal essa iniciativa que a Konami vem tendo. É bem legal que eles continuem mantendo essa pegada, inclusive até com os próprios times brasileiros, né? Que nem eles fizeram com aquele terceiro uniforme do Palmeiras. Então podemos esperar, sim, que isso, que pra muitas pessoas pode não ser muito significante, vai sim reforçar, sim, vai sim crescer a marca PES, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, vamos falar sobre o MyClub, que toda quinta-feira recebe uma atualização semanal onde corriga os jogadores em destaque. E na segunda vez, pela segunda vez, pela segunda semana consecutiva, a galera Konami vem sim valorizando os times brasileiros e jogadores brasileiros nesse início de campanha. Essa semana, pessoal, foi a vez do Flamengo e do Vasco serem incluídos com seus jogadores em destaque. Semana passada eles fizeram isso do majestuoso Palmeiras e Corinthians, e essa semana é de outro clássico, Carioca, Flamengo e Vasco. Eles mostram seus jogadores, principais jogadores das equipes, com seus overs aumentados em destaque. É bem legal isso, né, galera? Toda semana, se eles irão sim incluir esses jogadores em destaque, acredito sim que eles darão uma boa atenção para o campeonato brasileiro, que nem eles vêm fazendo esses últimos dias, mas os jogadores que estão bem, que estão se rendendo muito acima do esperado, eles irão sim receber um upgrade, que nem esses jogadores que vocês estão vendo aí na tela, cara. Porque vocês podem ver que o Everton Ribeiro tá chegando até o over 88, então vocês podem aproveitar essa semana, onde eles estão em destaque, para tentar tirar eles no MyClub, porque mesmo que eles percam o futebol, vamos dizer assim, o futebol bom que eles vêm apresentando nessas últimas semanas, ele irá se continuar na sua equipe com esse mesmo overall, ou seja, você tira o Paquetá com o over 87, mesmo que ele abaixe o rendimento e o over dele chegue a descer, o Paquetá que você tirou irá se continuar com o over 87. Então é muito interessante vocês investirem sim em tirar esses jogadores em destaque. Essa semana vemos o Vasco e o Flamengo com seus principais jogadores. E agora vamos falar um pouquinho, galera, sobre um assunto muito importante, principalmente que interessa, assim, a maioria das pessoas que jogam pelo PC e compraram um jogo na Steam, galera, com a produção da Steam. O PES em geral sempre está aparecendo muitos problemas, inclusive para quem joga o jogo no PC. E o erro que é VNBP733, que impede sim, pessoal, os fãs de fazerem um login no servidor do PES 2019. E está deixando a galera que jogam nessas plataformas muito, muito pé da vida, galera. Eles estão ficando muito irritados com a Konami. O jogo foi liberado na Steam, pessoal, em dia 29 de agosto. E até hoje, muitas pessoas ainda não conseguiram nem logar nos servidores pela primeira vez para iniciar no MyClub e até fazer alguma outra partida online. Isso são erros muito comuns e problemas que vêm sendo muito comuns nesse início de vida do PES 2019. E muitas coisas muito negativas da Konami aconteceram nessas últimas semanas, que se deve sim a esses erros frequentes. Porque muita gente devolveu o jogo e pediu a restituição do valor pago, coisa bem justa, porque o cara não é nem um pouco obrigado a pagar 200 reais em um jogo para não consumir o que tem direito do jogo, né, velho? Porque, mano, o cara paga 200 reais em um jogo e não consegue nem entrar no servidor da Konami. Isso é patético, né, velho? Então muitas pessoas mesmo devolveram o jogo e pediu o seu dinheiro de volta. E apenas 34% das avaliações do PES 2019 na Steam são realmente positivas. Isso é menos do que a metade. Então realmente são coisas negativas que irão se fazer as vendas do PES 2019 descer cada vez mais. Então se você também joga na Steam, no PC, deixa aqui nos comentários a sua opinião se você está tendo problemas com isso ou não. E por falar nisso, galera, nessa quinta-feira, a Konami sim, lançou sim uma atualização para todas as plataformas. Esse se chama o patch 1.3. Com ele algumas correções foram feitas, pessoal, e outras ainda, que ainda estão, sim, emergencialmente serem corrigidas, ainda não, galera. Como eu acabei de citar para vocês, pessoal, o descaso que eles têm com a galera do PC é surpreendente, né, mano? Porque não tem como um jogo de plataforma do computador vir com o online quebrado. E mesmo depois dessa atualização, que foi lançada no dia de ontem, que foi exatamente para corrigir esse problema, eles sim disseram que tiveram, sim, melhorias nesse sentido. Mas muitas pessoas ainda estão me dizendo que ainda estão tendo esse código, esse problema, esse erro, velho, que de não conseguirem logar no servidor da Konami. Isso é patético, né, galera? Um jogo em pleno século XXI ter esses problemas bobos. E, bom, eles lançaram as atualizações, tenho certeza que devem ter melhorado em alguma coisa, mas ainda não corrigiram como deveria, né, cara? Não corrigiram todos os problemas. Eles devem, sim, ter alterado algumas coisas, ter acrescentado melhoras, mas ainda não é o necessário, não é o suficiente. Bom, o PC, né, que era para ser uma das melhores plataformas de se jogar, o PES 2019, nesse momento, muita gente já devolveu o jogo, já pegou sua grana de volta, porque realmente é um absurdo fazer isso com os fãs, né, velho? Porque é a plataforma, sim, que apresenta melhores gráficos, gráficos 4K, sim. E, mano, é muito bizarro isso, né, velho? Esperamos que eles corrijam realmente isso nas próximas semanas, lançem atualizações que vêm com a promessa de corrigir isso por completo e ainda apresentam, sim, esses erros frequentes, né, mano? Explica a opinião de você que joga no PC aqui nos comentários. Vocês vêm, sim, enfrentando esses problemas, cara, porque é realmente uma notícia muito, muito desmotivadora para todos nós que somos fãs da franquia, né? E abre muito espaço para a franquia adversária, que é o FIFA, que tá chegando aí. Mano, só a demo do jogo já parou praticamente a internet inteira e se eles não melhorarem isso emergencialmente para o PC, porque a galera que joga no PC é uma galera muito grande, mano. É um bom número de gamers que jogam pelo PC e gostam, sim, de jogar jogos de futebol. Então, se a Konami não melhorar isso emergencialmente, sem dúvida que, mano, a EA Sports, por esse ano, vai passar o rodo novamente, inclusive no PC. E agora vamos falar um pouquinho sobre DLC 2.0. Sim, galera, já no Day One eles já liberaram para todos nós a DLC 1.0, que é uma DLC onde... Mano, é uma DLC bem robusta, vamos dizer assim, onde eles implementam muitos conteúdos ao jogo. E já temos data, sim, galera, para ser liberada a DLC 2.0, velho. Vocês podem até estar estranhando a rapidez que eles estão utilizando para liberar todas essas DLCs, porque se for levar em consideração o PES 2018, isso não acontecia com tanta frequência. E isso se deve, galera, porque no PES 2018 tivemos apenas 4 DLCs, 4 pacotes de dados de atualizações, mas nesse ano já foi confirmado pelo próprio Robby Room que teremos de 5 a 6 DLCs. Então podemos esperar, sim, novas atualizações com muito mais frequência. E sim, galera, já tivemos confirmado que o PES 2019 terá sua DLC 2.0 na última semana de outubro. Ou seja, temos um pouco mais de um mês para receber essa atualização, galera. Muitas pessoas estavam especulando que poderia, sim, chegar meio de... no finalzinho de setembro, comecinho de outubro, mas foi confirmada para a última semana de outubro. Apesar de algumas pessoas já souberem a data específica, o dia exato em que sairá essa DLC, eles optaram por não liberar ainda por ser muito prematuro, né, cara? Então tivemos apenas a confirmação, galera, que sairá na última semana de outubro. Já temos um pouco mais de um mês, um mês e duas semanas para termos liberado esse segundo pacote de dados, né, cara? Que é muito emergencial eles lançarem com muitas novidades e muitas alterações na gameplay. Alguns erros comuns ainda que podemos estar percebendo. Nessa DLC, galera, como vocês podem perceber, teremos muitos estádios, estádios que eles já foram... que já foram até anunciados no lançamento do jogo, mas não teve tempo hábil para eles incluírem já no lançamento, então eles optaram por lançar por atualizações que forem saindo com o decorrer da vida do PES 2019. Ou seja, podemos esperar novos estádios que não foram incluídos, que já foram até anunciados. Também as novas ligas, inclusive a Liga Tailandesa, né, velho? Que já foi anunciada, mas ainda não foi incluída no jogo, então podemos estar esperando ela junto com a DLC e até alguma outra nova liga que ainda não foi anunciada. É claro que, como por faltar mais de um mês, ainda não temos nem informação do qual conteúdo em específico chegará com essa DLC, galera. Então teremos que esperar mais tempo para a confirmação disso. Então eu recomendo que vocês se inscrevam no canal para não perder esse tipo de informação. Deixe aqui nos comentários também a sua opinião para você que joga no PC também. Eu quero dicas de alguns vídeos que vocês querem que eu faça. Não esquece de deixar o seu like aqui também. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! I want you to chump